Salete, né? O palestrante é o Sr. Dufo, ele é escritor, conferencista, mantendo na internet um apostolado com blogs católicos, que são muitos sites que o senhor tem, muitos artigos. Ele é membro também do Instituto Clínio Correia de Oliveira, o IPCO. O Instituto é muito amigo nosso, então sempre nos ajuda, desde sempre, nas ações do apostolado, agora com as conferências aqui na nossa sede. O Sr. Dufo, muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço. Então o senhor fica aí até oito e meia, no máximo, o tempo para palestrar, né? Perfeito. Uma hora e meia aí, mas se precisar um pouquinho mais, tranquilo. Vamos rezar com a Ave Maria, com o Sr. Dufo. Amém. Amém. Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita a sua esposa e para as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bem, antes de tudo, sou eu que agradeço aos senhores pela sua paciência de vir até aqui para me ouvir o que eu possa dizer, que possa ser de utilidade para os senhores e as senhoras, evidentemente. Eu, quando, eu perguntei, perguntei aí para o Lian, bom, mas qual é o assunto que prefeririam, tal, etc. Não, não sabemos, Rússia, La Salete, são duas coisas tão diferentes, né? Mas, aqui no Brasil, entre nós, eu sou argentino, sou de Buenos Aires, portenho, portanto, como dizem, e eu vou falar algumas coisas, não com a intenção de fazê-las, mas, às vezes, misturando um pouquinho com o espanhol. Nós, no Instituto, falamos muitas vezes, não, isso é portuñol, né? É um português misturado com o espanhol, tal. Com toda a liberdade, você sempre pode interromper, não entender, repete, não é isso? Pergunta que tem a fazer, objeção, coisas que não ficaram claras, etc. Eu estou à disposição para qualquer coisa, até, se quiserem pegar a cadeira e me jogar pela cabeça, também não vou ficar bravo. Bem, são dois assuntos tão diferentes. Entretanto, o assunto Rússia está no centro dos acontecimentos. A gente vai para a internet, vai para todas as redes sociais, vai para os jornais, televisão, toda a Rússia, Rússia, a guerra com a Ucrânia, aquele problema, o problemão todo, enorme, tal, etc. E, então, me pareceu que seria mais psicológico, primeiro, tratar do problema da Rússia. E, depois, ver qual é a conexão com as profecias de Nossa Senhora em La Salette, porque ela anunciou que viria. Então, primeiro, vamos ver, a Rússia, nós sabemos muito pouco dela. Eu acompanho todo o problema russo desde 2007, em um blog especial, que se chama o Flagelo Russo, e, por isso, alguns dados eu tenho aqui para trazer para os senhores. Mas o mundo todo, lá fora, a mídia, todas essas coisas, se conhece muito pouco da Rússia. E a Rússia é o outro lado do mundo. Nós estamos aqui no Inferio Sul, ele está no Inferio Norte, do outro lado, tal, etc. Então, eu acho que é melhor entendermos bem o problema da Rússia, que não é como o nosso problema. Nós já temos muitos problemas, mas ele tem os céus, que são diferentes dos nossos. E, para se entender melhor, o problema da Rússia, é preciso remontar um pouquinho para trás na história. Um pouquinho para trás, são dois mil anos que eu vou voltar. Mas os senhores vão ver como a coisa se encaixa bem. Nós temos, nós tínhamos a terra toda. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a terra estava na pior das confusões. Os povos se faziam guerras, as religiões que havia eram imorais. Pensa que a religião que havia lá no Líbano, o Líbano está aqui, não vou detalhar. Lá no Líbano, havia nas cidades, em que havia uns deuses, que se chamavam Moloch, que eram de bronze ou de metal, esquentavam aquilo com fogo por baixo, e depois pegavam criancinhas e jogavam dentro. Tinha uma espécie de ventre e jogavam dentro e queimavam. Isso era o culto deles. Eu imagino a desordem que era. E assim, a gente ia, os índios aqui, tinha canivais, tinha sei lá quantas coisas, era uma coisa espantosa. E, mais ou menos, o mundo inteiro estava no fundo do poço. A humanidade estava no fundo do poço. A humanidade que foi feita para glorificar a Jesus Cristo, glorificar a Deus, estava no fundo do poço. Havia um elemento que era um elemento de ordem na época. Era o Império Romano, pagão. Portanto, também com cultos sinistros e coisas horríveis. Mas eles tinham uma coisa, que eles tinham a noção do direito. Uma noção muito forte. Daí, por isso que quando alguém vai fazer faculdade de direito, a primeira coisa que, matéria que aprende é o direito romano. Ali aprende. A noção que deve haver uma lei, deve haver uma regra, e que todo mundo tem que obedecer. Tem que haver um Estado que aplique essa lei e põe ordem entre os homens. E essa ordem é a que deve... É o único modo de humanidade viver. O bandido... A polícia tem que prender o bandido. O juiz tem que julgar os criminosos. Tudo isso tem que ser feito com lei, sem abuso, sem nada. Ninguém pode matar o outro e tal. Tudo isso é a noção da lei. Bom, isso era na ordem temporal. Na religião, era uma confusão. Jesus Cristo vem e funda a Igreja Católica. No alto do Calvário, nós acabamos de comemorar agora na Semana Santa, ele com seu sacrifício, de sua vida, de seu sangue, fundou a Igreja Católica. E abriu um canal de graças para a humanidade que quer receber essas graças, por onde pode-se praticar a lei, a ordem, pode-se entrar em contato com Deus. Fundou uma igreja com São Pedro à cabeça. Depois vieram os seus sucessores, chegando até hoje. Chegamos até hoje, dois mil e poucos anos depois daquele acontecimento feliz. Bom, a Igreja, o que faz a Igreja? A Igreja vai e se instala em Roma. Roma, a capital do direito, da lei, da ordem. e o Papa começa a governar e começa a governar com os poderes espirituais que tem e favorecendo o direito romano. Corrigindo, algumas coisas não estavam bem, precisavam corrigir, etc, etc. E vai à Igreja, progredindo, vem perseguições, vem todas as desgraças que as senhoras conhecem perfeitamente, os martírios, o coliseu, as feras, aquela coisa toda. Mas a Igreja vai conquistando as almas pela força da graça que fala no fundo das almas. E porque a Igreja, por toda parte, favorecia o direito, a norma, a regra, a coisa que deve estar bem feita. Afinal, estou sintetizando para chegar à Rússia, que ainda falta muito, afinal, no ano 300 e pouquinho, a Igreja sai das catacumbas, o imperador romano Constantino se converte, e o imperador diz, bom, não dá para estar o imperador temporal, da ordem temporal, junto na cidade em que está o imperador da ordem espiritual, que é o Papa. Então, eu faço, e se chama o legado de Constantino, entregou Roma e todas as suas propriedades, todas as suas extensiones, etc., ao Papa. E a partir desse momento, o Papa ficou instalado no Palácio de Constantino. Depois, porque, Deus fizeram São Pedro, fizeram Palácio de São Dama, há muita coisa ainda pelo caminho. Mas, o Papa fica rei de Roma. Por isso, o Papa tem uma coroa com três coroas, uma espiritual, outra é... e uma delas é temporal. Ele é rei de Roma. e de todos os territórios juntos. E Constantino, por sua vez, mudou-se e se mudou para o Oriente. Se mudou, em concreto, para uma cidade que ele fundou, que levava o nome dele, Constantinopla, também chamada Bizâncio, hoje chama-se Istambul, os turcos e passou a ser uma cidade esplêndida, com todas as riquezas do Oriente, palácios, há um famoso palácio até hoje de pedra azul, mármore azul em cima do mar, a Catedral de Santa Sofia, uma coisa que não se conhecia igual. era uma corte de um esplendor fabuloso. E o poder daquele império passou-se a chamar então Império do Oriente, o Império de Bizâncio, também, cristão, que era cristão, católico, e a extensão desse império não se sabia mais ou menos até onde ia. Toda a Terra Santa, toda a Ásia Menor, todo o mundo eslavo, agora estamos chegando perto da Rússia, e até onde ia ele era imperador. Era um poder fabuloso. E isso foi apoiado pela igreja, e a igreja nomeou um patriarca de Constantinosa. O que é o patriarca? É um título de honra que opõe o privilegio, opõe na posição de privilégio por cima de todos os bispos da região. Se quando se reúne nos bispos, o patriarca é o primeiro, é o que puxa as orações, é o que vai na frente, tal, e quando há uma discussão, a palavra dele é mais ou menos a que define o caso. E a graça de Deus honra esse patriarcado com grandes santos. Santos, doutores, padres da igreja, uno, sobretudo, vou citar uno só para não perder tempo, São João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro, porque quando ele falava era uma coisa e todo mundo ficava, olha, isto aqui, ninguém falou nunca coisas tão belas e tão maravilhosas quanto ele. São João Crisóstomo fez um rito da missa, que é o rito que nós chamamos oriental, usado pelos greco-ucranianos, pelos, há 17 ritos orientais que se inspiram no rito de São João Crisóstomo. Assim como nós partimos a origem é o rito latino, também chamado extraordinário, que é em latim porque era a língua dos romanos, São João Crisóstomo fez em grego porque era a língua do Império do Oriente. Isto é muito importante para o que vai vir depois, o rito de São João Crisóstomo. Há uma diferença, a essência dos dois ritos é a mesma. Foi o que nós é a última ceia porque Nosso Senhor Jesus Cristo fez na última ceia com o sagro pão, com o sagro vinho e disse faça isso em memória minha. Então aí nós temos os latinos um pouquinho mais marcados pelo senso do direito, muito ordenado, muito bem disposto, muito bem colocado tudo. mas pode parecer simples. Os orientais de São João Crisóstomo, os orientais aqui em São Paulo, nós podemos ir por exemplo à missa dos mequitas, podemos ir à missa dos maronitas, à missa dos greco-ucranianos, podemos ir à missa dos armênios, na língua deles e tal, é muito mais cheio de cor, de cânticos, de riqueza, é uma coisa maravilhosa. É tudo inspirado por Deus, é a mesma igreja, a essência da missa é a mesma. bom, esse império do Oriente dominava toda a Terra Santa e enquanto que no Ocidente não havia império, até que o Papa diz, não, nós precisamos de um imperador. e havia o Papa São Leão Magno que viu a Carlos Magno, todos os nomes que as senhoras devem conhecer e lhe disse, precisamos restaurar o império do Ocidente. E Carlos Magno lhe disse, não, não, eu não quero ser imperador, não quero, não quero ser histórias. E esta pedra lá em Roma pode-se visitar e beijar, etc. Atualmente a pedra foi transferida para a igreja de São Pedro em Roma há muitos séculos e São Carlos Magno no Saum estava rezando ali e veio o Papa por trás e pegou uma coroa e põe. Agora você é o imperador do Ocidente. Bom, e então havia dois impérios, Ocidente e Oriente. Isso dividiu o mundo. Por quê? Porque Ocidente era muito mais marcada a lei, a importância da lei, da ordem, da disciplina, da coisa, tudo bem feito. E aí então foram nascendo as nações organizadas. Nasceu a França, nasceu, depois deu na Alemanha, nasceu a Áustria, nasceu a Inglaterra, nasceu a Espanha, nasceu Portugal, depois os portugueses saíram para cá e nascemos nós, no Brasil, os espanhóis foram para outra parte e fundaram outros países. Tudo foi saindo na ordem. Havia problemas, brigas, isso, mas a França resolvia na ordem. No Oriente, os orientais são muito mais dados para a mística. É bom, e estava indo tudo bem quando aparece no ano 1053 um mau patriarca, mau patriarca de Bizâncio que se chamava Miguel Celulario. E ele diz, não vou obedecer o Papa do Ocidente. Aqui no Oriente que mando sou eu. E o Papa aí, o Papa que tem pelo poder das chaves dada por Jesus Cristo, tem o poder de nomear e destituir qualquer bíblia. bom, e ele diz, não, o Papa lá é no Ocidente, aqui no Oriente sou eu. Mando eu. Aí, eu cisma, a rachadura. Foi uma das maiores tragédias da história. O que acontece? Houve muita briga, discussão, concílio, teologia, pelo menos, afinal, afinal da discussão, o Oriente com Constantinopla na cabeça se racha, se separa de Roma. Na hora que se separa de Roma, a graça seca, a graça sobrenatural que era que animava os homens a progredirem, para. É como um rio que é uma fonte de água que parou. e tem mais água. Por outro lado, a atitude arbitrária do sisma resulta que não, acaba dando em que não há lei. Não há lei. Porque a lei é uma coisa que está por cima do governante. O governante tem que obedecer a lei, a Constituição, as normas, etc. E o patriarca de Constantinopla não obedece nenhuma lei. É meu capricho que vale. Bom, aí vem toda uma discussão e aí ele declara que o Espírito Santo abandonou Roma e que agora o Espírito Santo pousava lá nele. Era outro arbítrio, mas enfim, outra arbitrariedade, mas ele estava ali instalado. Bom, o que acontece? Sem a graça de Deus, sem lei, só valendo o capricho do chefe temporal, espiritual, etc., etc., que tem que haver? Tem que haver uma ditadura. O governo se torna arbitrário e ditatorial. Não há lei. Como os homens, sem a graça de Deus, não podem manter a fidelidade conjugal, não podem se comportar na sociedade sem evitar o crime, sem deixar praticar o crime, sem essa graça é necessário uma repressão muito severa. Os eslavos, e aqui entramos na Rússia, os eslavos são a imensidade que é a Rússia ocidental. Eles eram de origem vikinga. os vikingos, aqueles famosos que navegavam pelo Mar do Norte, com aquelas Dacar, aquelas naves fantásticas, etc., foram entrando pelos rios da Rússia, das estepes da Rússia, e, quando parava o vento, usavam os remos. E o remo se dizia Rus. Aí veio o nome da Rússia. Era a região dos remeiros. Eram pagãos. Não tinham religião, não tinham superstições, crendices, etc. E eram uns guerreiros temíveis, terríveis. bom, o resultado que entre eles mandava o mais forte. Não havia outra lei. Se encontrava no campo de batalha e aí se matavam entre eles. O que ganhou? Esse era o rei. Também dava o nome de Sar. Sar significa César. Daí vem o nome de Sar da Rússia, essas coisas. Lá pelo século X, o mais forte de todos era o príncipe chamado Príncipe de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Por isso que falam de vez em quando que a Ucrânia é o berço da Rússia. Bom, e o primeiro que se converte é a mulher do príncipe de Kiev. O príncipe chamava-se Igor. E ela se converte e é Santa Olga, que é padroeira da Rússia. E Santa Olga faz tudo possível para converter o marido e tal. Não consegue. O marido morre logo, vem o filho, tenta converter o filho também, não consegue. Mas o filho também morre logo, deixa o neto, ele tenta conhecer o neto e consegue. São Vladimir. São Vladimir. São Vladimir se faz batizar e começando a destruir todos os ídolos, superstições, vícios, a bebedeira que nos povos russos até hoje é um problema sério. Ele começa a combater tudo isso e a estabelecer o cristianismo, que é o catolicismo. quando o patriarca Constantinopla faz o sisma, todos os bispos, padres que celebravam a missa de São João Crisóstomo foram atrás, infelizmente. Então, houve todo um trabalho dos papas de Roma para restabelecer a união com esses bispos, clero, povos que tinham rompido com Roma. Bom, simplificou muito. Bizâncio, o Império do Oriente, era um império poderosíssimo, riquíssimo, com uma beleza de fachada, por dentro estava seco e morto, porque tinham cortado com Jesus Cristo e com a Igreja Católica. E em tudo que é animal morto, entra o verme, começa a corroer, a apodrecer. E o verme, que nome tem? Islã. O Islã começa a entrar, vinha lá da Ásia, comer as fronteiras, come, 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 afinal, invadem Constantinopla e se transforma no Estambul de hoje, cidade ilâmica. Aí, os bispos da Rússia perceberam, não, o Espírito Santo não está ali. é evidente. É evidente. Então, era tudo uma mentirada. Vamos voltar para o Papa. Aí sim estava o Espírito Santo. e houve um grande concílio dos bispos e do clero do Oriente com os de Ocidente na cidade de Brest. Hoje em dia fica na Bielorrusia. e juraram toda a fidelidade ao Papa. Então, estava solucionada a divisão, estava resolvida a divisão. Aí estava o chefe de Moscou, que era sismático e que ele queria os bispos para que os bispos pregassem a favor dele. Ele ia conquistando outros povos e então que os bispos pregassem a favor dele. E então foi e ele disse eu não quero que vocês vão com Roma. Eu quero que vocês fiquem comigo, obedeçam a mim. e eu concedo para vocês uma a criação eu crio o Patriarcado de Moscou. Que agora já está aparecendo aí nos jornais. Mas aí o Patriarcado em si mesmo é uma instituição religiosa. E aí era um chefe temporal. Um chefe temporal não pode criar um patriarcado como também o Presidente da República nem pretende criar um bispado. Isso não é com ele. Isso não se refere com ele. Dessa maneira o agora se você não aceita eu corto a cabeça de todos vocês. Porque o regime russo era da violência. E aí eles tiveram medo não tiveram coragem de enfrentar o chefe temporal e abaixaram a cabeça. Ficaram com o SAR e com o famoso Patriarcado de Moscou que agora está aparecendo por aí. Menos pelo menos um arcebispo que foi São Josafá. resistiu ao SAR resistiu a essa manobra temporal e foi martirizado. Hoje em dia seu corpo se venera na Basílica de São Pedro. Quem for lá procura quem encontra está em um altar uma urna de vidro tem uma máscara de metal no rosto mas com todos os paramentos orientais. São Josafá funda o que hoje se conhece como rito greco ucraniano. São os católicos eslavos em guerra com os cristãos sismáticos de Moscou. Essa guerra chegou até hoje deu mil voltas muitos episódios pelo meio hoje estamos esse é o cerne do problema da guerra atual da Rússia. Eles são Moscou que não querem saber dos ucranianos católicos e os ucranianos católicos que são tão russos quanto os outros russos. Eu sei que há um pouco de nacionalismo aí pelo meio mas são a mesma coisa falam a mesma língua têm a mesma origem são todos iguais é como mais ou menos aqui na América latina somos todos latinos são todas as mesmas coisas então há essa polarização os que ficam fiéis a Roma são os grecos ucranianos e os outros que ficam fiéis a Moscou o patriarcado de Moscou já vamos chegar ao comunismo vamos saber o que aconteceu então nós temos aqui no fundo do problema russo uma grande questão a Rússia obedece se submete ao Papa de Roma ou não se submete os grecos ucranianos já disseram não submetemos bom em certo momento vem os islâmicos tomaram Constantinopla como eu falei Constantinopla estava toda podre por dentro já não resistia não valia nada e os bispos disseram a questão é Roma vem um e o sard de Moscou se faz chefe de tudo e aí nasce o império russo que durou até Nicolau II e sua esposa a imperatriz Alessandra Fedorovna início do século XX até a revolução comunista o império o império russo era uma fachada brilhante espetacular e só ver quem pegar um livro sobre por exemplo com as coroas dos imperadores com os ofastos daquela corte é uma coisa de o que havia lá de pedrarias porque a Rússia tem muita pedra preciosa então o que eles usavam de pedra preciosa era uma coisa fabulosa deslumbrante e com todas suas riquezas foram avançando pela Ásia dominando outros povos que eram de outras raças de outras religiões amarelos muçulmanos e chegavam até o Pacífico e chegavam até o Alasca dos Estados Unidos dominavam o Alasca depois venderam para os Estados Unidos bom ela esse império fantástico tinha o mesmo problema de Bizâncio qual era? a religião era falsa tinham rompido com Roma e então aqueles bispos de lá eram bispos de fancaria não tinham a graça de Deus não inspirava e não movia essa gente e o Sar uma vez que o povo não queria cumprir a lei não havia direito só existia a ditadura o Sar quando alguém não gostava mandava matar e se o povo se revoltava mandava lá a cavalaria passar por cima matar todo mundo e assim solucionava governava um império fabuloso esse império durou até o Sar Nicolau II mas mas também mesmo problema de bisâncio estava a religião poder por dentro foi se enchendo de bruxaria de magos de adivinos de curandeiros o mais famoso de todos que saiu no cinema está aí no cinema e tem foto até dele na internet era o Rasputin não era Putin era Rasputin não só parava e então ele era um bruxo mas era bruxo de veras não fica achando que era um xalatão o imperador Nicolau II tinha filhas quatro cinco filhas e um filhinho e esse filhinho sofria de hemofilia o filho é uma doença que se a pessoa corta faz um corte começa a sangrar sangrar e vai embora porque não não cicatriza como o normal que acontece então por dentro acontecia um derramamento de sangue e morria e este Rasputin não sei que coisas estranhas tinha que curava o menino então a corte do SAR em matéria de religião tinha lá um obispo com umas roupagens uma coisa fabulosa uma coisa porque tinha pedras preciosas lá deslumbradas quem gosta de pedra aí vai ver porque que é abundância de luxo mas a SARINA que era a mulher do SAR a nobreza que formava parte de toda a corte do SAR estavam dominados por um bruxo o Rasputin até o livro como foi o assassinato de Rasputin é meio misterioso espantoso como tentavam matá-lo e não conseguiam faziam toda espécie de violência afinal jogaram amarrado num rio gelado encontraram o corpo lá longe se tinha desamarrado não sabe como bom então a religião deles a religião dita ortodoxa igreja ortodoxa russa patriarcal de Moscou toda cheia de bruxaria pagelanças e tudo assim não havia religião não tinha teologia não tinha seminários por vezes os seminaristas iam para o seminário porque era um modo de comer e dormir sem trabalhar num certo momento dava revolta brigas de bando lá dentro etc era preciso que entrasse o exército para fusilar uma porção de gente e mais ou menos tranquilizar o seminário esses eram os seminários da igreja ortodoxa e na política não havia lei o esperador era um ditador lá o que houve se revoltaram não gostaram de tal lei passa o exército em si liquida com essa posição bom assim não se vai longe e começou o mesmo problema de Bizâncio um verme arroer o império russo qual era esse verme era o comunismo comunismo marxismo leninismo liderado por Vladimir Ilich Lenin foi o chefe da revolução bolchevista de 1917 implantou comunismo ele também era muito difícil governar aquele império enorme então chamou bispos e disse olha se vocês aceitam pregar o socialismo eu aprovo o patriarcado de Moscou então ele disse tá bom um negócio para nós aqui tem um patriarca que está por aí vem daí foi criado pelos sovietes por Lenin em 1917 bom e aí então nós temos a Rússia comunista da Rússia comunista afinal os comunistas ganham na Rússia e com o poder imenso os recursos colossais que tem a Rússia é o país maior país do mundo em extensão então hoje é o petróleo o gás mas também as pedras preciosas tal etc começa a espalhar o comunismo para todo mundo então vamos chegar a isso em Fátima começa a espalhar o comunismo para todo mundo comunismo que chega até aqui no Brasil e começa a repetir a mesma a mesma problema aparece a teologia da libertação que é uma teologia comunista e aparecem um bispo que estão dispostos a trabalhar com o comunismo isso foi nessa situação bom mas vamos então analisar o verme que bom para completar terminar e chegar até o fim essa união soviética que era como Rússia comunista era uma coisa colossal mas também por dentro estava morta podre não havia religião não havia moral não havia família mas Lenine a primeira coisa que faz aborto livre qualquer um que chega lá entra vai no hospital quero aborto tá bom aborto feito não tem casamento tem dois que se apresentam lá na oficina pública e dizem que querem morar juntos ah então pega a casa do sujeito que está lá mas tem gente aí põe para fora porque não há propriedade comunismo é a negação da propriedade privada e se depois os dois querem se separar cada um toma para seu caminho pronto até logo não estão casados não há família e os filhos os filhos são do Estado se não há propriedade teu filho não é teu é do Estado mas isso é o comunismo então se estabelece essa situação por exemplo o Putin o tal presidente Vladimir Putin um dia lhe disseram e sua mulher onde que está porque todo mundo todo o chefe de Estado parece com a mulher né e alguns pode ser que estão na terceira quarta quinta sei lá quarta só isso esse outro problema aparece com a mulher e Putin aparecia sem mulher então onde está sua mulher ah não sei ela foi embora há 30 anos e não sei que foi dele porque na Rússia Soviética não havia casamento não havia nada cada um evoluía voltava há pouco apareceu por aí junto com ele não se sabe se é a mesma ou é outra porque ninguém conheceu tal não há família não há propriedade né então esse mundo tinha que cair de podre sem família sem propriedade sem vida sem filho cai de podre a religião é uma religião falsa de um patriarca que está ali porque o meu partido comunista não vale de nada nada se sustenta nada se segura nada vale nada aí então veio abaixo a União Soviética derrubaram o muro que dividia do ocidente e veio um tal Gorbachev ou Gorbachev que que diz que ia mudar tudo que não não estava podre não andava mais Gorbachev fracassou fracassou e veio Putin e Putin disse eu sou comunista aqui está minha carteirinha do Partido Comunista mostrou está na internet a fotografia está lá mas eu percebo que não dá para voltar para a União Soviética União Soviética acabou então o que é que eu vou fazer vou fazer uma espécie de mistura de tudo que aconteceu no passado vou misturar essa igreja falsa ortodoxa com a lembrança do império que também era um império bichado por dentro corrompido por dentro e com o partido com a União Soviética que também era pobre e vou fazer por isso a bandeira russa é branca monarquia azul patriarcado Moscou vermelho União Soviética são as três cores da bandeira nova da Rússia e vou fazer uma junção de tudo isso e quero fazer a grandeza da Rússia problema os católicos da Ucrânia os grecos católicos esses não vão no esquema não encaixam no negócio sul que é a ortodoxa e então decisão do filósofo de Putin precisamos acabar com essa gente suprimi-los completamente tomada que não haja mais matá-los a todos todos que não existem mais é um povo que não pode mais existir por isso é por isso que estão matando homens crianças mulheres estão destruindo as cidades tudo o que estão fazendo sim o que é o filósofo dizem que o filósofo dele é um tal Alexander Tugin eu pessoalmente depois de ter lido muita coisa de Putin estou convencido que não é estou convencido de que ele põe esse homem aí para dizer que ele tem alguém que pensa coisas muito importantes para ele e tal ele tem deixado claro eu não sou não tenho ideias eu o que eu tenho é o pragmatismo e o modelo do pragmatismo foi Stalin aquele que matou cem milhões de pessoas então morto o homem acabou o problema alguém dá problema mata um povo dá problema acaba com esse povo os tchenos agora os ucranianos e tal liquido bom esse é o homem esse é o homem bom e agora então vamos entrar em Lazaret parece que não se vê por onde entra como é que aquele império russo tão fabuloso que tinha esses defeitos feios medonhos que falamos a bruxaria a corrupção moral etc etc como foi aquele verme que entrou correu corroeu por dentro a rússia derrubou a rússia e instala a união soviética que acaba dando no fim da história em Putin bom esse verme não era rússia não era rússia esse verme vinha do ocidente o comunismo era Marx Karl Marx autor do manifesto comunista e uma porção de outro filósofo comunista que vinha junto com ele e de onde saiu esse comunismo que estragou a rússia e está estragando a novos está estragando todo mundo quando fazendo um pouquinho de história nós tínhamos no ocidente vamos deixar o oriente de lado vamos esquecer um pouquinho do oriente vamos pensar no ocidente o ocidente que foi o Papa apoiando os líderes das nações que estabeleciam a lei o direito na ordem temporal com os recursos sobrenaturais dos quais dispõe o Papa veja a oposição no oriente não havia lei e o chefe religioso não tinha recursos sobrenaturais o Papa tinha então são necessários os recursos sobrenaturais para os esposos serem fiéis para os homens não cometerem crime para todos respeitarem a propriedade dos outros sem uma ajuda da graça isso não funciona depois tinha as ordens religiosas a mais importante foi os beneditinos de São Bento e eles começam por ordem em tudo São Bento era a própria lei encarnada era de uma família romana São Bento era uma família romana que era a família considerada mais exigente em matéria de religião perdão de direito de direito de lei temporal e ele faz uma regra a regra de São Bento estabelece milhares de conventos que vão pondo ordem em toda a Europa e então o ocidente fica todo ordenado enquanto o oriente ia caindo na confusão aquelas guerras crimes falsas religiões no ocidente era a religião verdadeira abençoando os países organizados de acordo com a lei com o direito então quando os portugueses chegam aqui ao Brasil vem trazendo o direito quando os espanhóis chegam também à América Latina vem trazendo o direito a ordem autoridades juízes por todo o norte então não é fácil não é fácil mas foi o que foi acontecendo até que um dia apareceu na Alemanha um um frade sem vergonha que se chamava Martinho Lutero e é um sem vergonha beberranza é uma coisa até parece a polícia a polícia criminal que esclarece crime na Alemanha foi estudar o jardim da casa de Lutero e acharam toda espécie de garrafas quebradas da bebedeira de Lutero etc foi morar com uma freira tiveram uma pessoa que também tinha abandonado o convento porque Lutero era frade etc e Lutero a Bíblia proíbe a beberranza a bebedeira arranca a página da Bíblia porque essa página não serve manda mudar as páginas da Bíblia para que para que justifique a imoralidade aos chefes temporais ele diz o príncipe havia um príncipe havia um príncipe que dizia olha quando eu viajo não aguento minha mulher fica em casa e eu não aguento andar sem mulher então pega outra e usa na viagem isso era o Martinho e o Lutero então aí começa uma revolução depois outra isso é muito importante missa nada de missa isso é negócio do padre que celebra dirige preside é o presidente de tudo não tem um lá que lê umas coisas e tal e depois a comunidade se reúne e decide somos todos iguais somos todos cristãos somos todos iguais isso varia um pouco dependendo da seita protestante de um jeito ou de outro mas varia um pouco igualdade igualdade entre todos os fiéis e sensualidade pode trocar de mulher cansou divorcia pega outra aí depende das seitas protestantes alguns admitem duas outros admitem três quatro outras não tem limite não se sabe tal etc etc então é a igualdade e a corrupção moral parecido com o que já tinha acontecido no oriente bom aí vem uma grande reação e um dos líderes da reação é santo inácio é a contra reforma católica então é o cerro do inteiro então é ele santo inácio com todos os jesuítas é santa teresa de jesu de ávila com a reforma do carmelo é o concílio de trento que manda revisar toda a bíblia por tudo esclarecer toda a dúvida que possa ter por em ordem na missa havia coisa que em alguns lugares não estava bem então corrige tudo acerta tudo fica restaurada a ordem bom aí alguns dizem bom na religião os protestantes foram parados em certo momento não conseguiam progredir então vamos fazer o mesmo no temporal no campo temporal então política vamos fazer democracia né cada um põe um papelucho na caixa né e escolhem e aí começa a aparecer e que escolhe o que os políticos e os políticos nós estamos vendo que então a corrupção na ordem temporal o desobre a lei vai para baixo tem direito humano o bandido tem direito humano o policial não tem aí começa todos aqueles caos em que nós estamos entrando nesse caos germina nesse caos putrefato germina na ideia comunista que nasceu na revolução francesa essa ideia comunista depois é a que vai entrar em Rússia levada por Lenine e seus seguidores e vai fazer toda a revolução que acaba em Budir mas aí que então vamos falar de Nossa Senhora em 1830 Nossa Senhora apareceu Nossa Senhora sempre fez milagros está fazendo e continuará a fazer durante toda a história graças que ela dá é a medianeira universal de todas as graças todas as graças que a gente recebe passa por ela todo mundo em toda parte ela fez milagres sempre fez milagres ao fim que pediam ela apareceu sempre apareceu está aparecendo e continuará a aparecer ela é a rainha do céu e da terra mas aqui começa a haver uma coisa especial diferente em 1830 ela aparece em Paris na cidade da revolução francesa em la rue du bac quizás alguns dos senhores e das senhoras estiveram lá que é a casa das novizas das freiras da caridade é bem no centro de Paris e aparece para uma noviza que é Santa Catarina la Bure e é pintoresco é cena até bonita Santa Catarina estava dormindo e aparece um menino e acorda ela ela estava com outra freira muita freira não não e o menino vem e acorda ela e diz vamos nossa senhora está te chamando e o que fazia esse menino aí no 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 meio da freira o que que era e então ela se levanta vai atrás e o menino ia andando e onde o menino passava tudo se iluminava era um anjo e encontra está a cadeira lá a cadeira está lá você pode venerar na capela capelinha simples despretensiosa e é e é nossa senhora está sentada e ela se ajoelha como é meia hora está ótimo está super bom pergunta então o que quiser interrompa tudo isso e nossa senhora lhe diz olha o mundo está muito mal a senhora age como a mãe que fala para um filho que está andando mal diz meu filho humanidade o filho aqui é humanidade está muito mal está andando muito mal e se continuar assim vai vir uma revolução comunista em Paris na época não sabia muito pouco o comunismo era uma coisa rara e de fato veio foi a comuna de Paris em 1870 mas eu venho aqui para dizer que o mundo tem que mudar os costumes ficar com bons costumes obedecer a lei cumprir todos os direitos etc e para para vocês terem um instrumento uma arma para conseguir fazer isso porque não é fácil mudar o mau costume não é fácil é dar um instrumento o que é um instrumento? a medalha milagrosa e então aqui com isto você vai vencer a todos os inimigos e então ela Santa Catarina pega medalha manda cunhar etc até agora são distribuídos milhões e milhões e milhões de medalhas milagrosas até agora na Ucrânia os soldados católicos vão com a medalha milagrosa costurada no colete ativala vão para o combate a TFP 50 mil medalhas a TFP 50 mil e já mandou cunhar sei lá quanta porque o pessoal só chegar etc eu sempre agora não tenho mas sempre levo no bolso aconteceu um posto de gasolina perto de casa sempre carrego gasolina veio o frontista e me disse olha você tem a medalha porque eu tinha e perdi aqui está tome um ah muito obrigado e eu perguntei mas você não quer mais ah sim porque na minha família porque tem não sei o que pega aqui leva tudo etc a medalha milagrosa uma vez foi na 25 de março a comprar toalhas e então essas coisas oferta nós gravamos o seu nome aqui na toalha para se eu só comprar oferta e então também comprei mas demora você tem que vir depois e então a vendedora a moça olha aqui a medalha milagrosa fica com você voltei no dia seguinte todas as vendedoras olhando assim queria a medalha e comecei a repartir e tal toda super contente e tinha uma lá no fundo da loja e ela que que fica com ele ah aquele é crente eu fui até ele e disse você é crente a medalha milagrosa é para todos fica com ele muito obrigado estou emocionado bom isso nossa senhora veio a dizer para lutar contra o comunismo que vinha o mundo não se corrigiu então aqui vem a salete nossa senhora aparece na salete há dois dois pastores e aí faz com a mãe primeiro na primeira vez fala com jeito tal dá a medalha tal deixa um menino o menino o filho a humanidade é bem tratada na segunda jamais fala sério é meu filho eu avisei e você segue andando mal e então em la salete nossa senhora anuncia os tremendos castigos que virão sobre a humanidade mas ali em la salete eu até escrevi um livro sobre isso é é é é é é é é aí ela fala com todos os detalhes com todos os o local é lindíssimo o local de aparição ela lá no alto das montanhas e vê-se os rios os alpes nevados etc aquilo desaparecia para os meninos e eles viam viam toda tudo que nossa senhora falava tal então viram grandes castigos viram guerras viram guerras na Itália e vão ser desse jeito viram na França e vão ser desse jeito é preciso mudar a humanidade precisa mudar de costume bom resumindo porque o tempo também corre o mundo ficou muito impressionado na época com a aparição de La Salete muito agora os bispos da época eram nomeados pelo governo não eram nomeados pelo Papa e eram não eram bons foram foram em delegação a visitar o Beato Pio IX o Papa e disse ah Santo Padre dizem que Nossa Senhora em La Salete falou que os maus sacerdotes são cloacas do inferno bom hoje em dia ninguém se espanta porque é uma coisa pedofilia de cardeais e bispos as coisas que acontecem hoje em dia já na cloaca do inferno ficou pouco então nós viemos a pedir ao Papa que proíba La Salete e o Papa diz Pio IX Beato Pio IX eu não preciso de dois meninos que venham me dizer que os maus sacerdotes são a cloaca do inferno eu conheço a diossese de vocês vamos falar da diossese de vocês comecemos e aí gelo total até logo até logo tchau porque sabiam se começavam a carafunchar como é que estava a situação na diossese então aquilo foi impressionante bom mas o mundo não mudou se impressionou muito de início depois depois continuou na merda vida fácil o século XIX foi um século la bela época se chama a bela época vivia-se muito bem comia-se muito bem o comércio internacional tinha progredido enorme os navios traziam da China da Índia sedas porcelanas coisas maravilhosas e o mundo não mudou em 1917 terceira e última aparição em Fátima e aí nossa senhora fala meu filho esta última esta última e fala duro a Rússia será o flagelo da humanidade os homens tem que se arrepender cambiar de costume mas não fizeram então muitas nações vão desaparecer e aí conta todos os castigos que falam na senhora em Fátima e Rússia será o flagelo com o qual vai cair sobre a humanidade mas aí que vem a coisa bonita é o lado mais de nossa senhora no fim ela pede então a consagração da Rússia ao Imaculado Coração e depois diz mas no fim a Rússia vai se converter ou seja depois de todo esse periplo horrível de igrejas ortodoxas de Putines de Rasputines de Gorbachev de Brezhnev de União Soviética a Rússia vai se converter e então aqui vem então completa mensagem de fato no fim muitas nações vão desaparecer o Papa terá muito que sofrer mas no fim meu Imaculado Coração triunfará e então aqui está a última palavra sobre a Rússia e o flagelo do mundo está sendo pega o jornal pega o que está fazendo aí matando crianças matando mulheres e tal mas mas no fim Nossa Senhora vai fazer qualquer coisa por onde a Rússia vai se converter o São Maximiliano Cove Santo Franciscano que fez uma obra extraordinária moriu mártir no campo de concentração uma história extraordinária ele uma vez estava em Roma e estava vendo um grande congresso da Imaculada e pediram para ele falar e ele foi falou e ele disse falou tudo o que a Rússia estava fazendo perseguindo a religião e depois disse mas chegará um dia em que um filho da Imaculada que era o movimento dele vai instalar o estandarte da Imaculada no topo do Kremlin quer dizer é a vitória um santo um santo que tinha luzes proféticas anunciando isso aí foi uma ovação todo mundo para Deus e tal mas como pode ser uma coisa dessa e disse antes vai correr muito sangue mas esse dia chegará Santa Faustina estava um dia rezando pela Rússia pela conversão da Rússia era polonesa e a Polônia tinha sido invadida pela Rússia era um horror o que a Polônia sofreu por causa da Rússia não tem nome e ele estava rezando pela Rússia e nosso sócio aparece e diz minha filha o que você está fazendo você está rezando pela Rússia é sim estou rezando pela Rússia mas nenhum país no mundo me odeia tanto quanto a Rússia e eu vou ir destruir a Rússia mas há almas como você que me impedem destruir a Rússia então por intercessão de minha mãe eu vou converter a Rússia então é é é é um paradoxo é mas na história da igreja temos paradoxos assim São Paulo que dá nome a nossa cidade São Paulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos e perseguir e matá-los o primeiro cristão e nosso senhor aparece no caminho ele cai no chão e a primeira coisa que ele fala senhor o que queres que eu faça e fica cego ele vai a uma casa de um cristão que ensina para ele e tudo Jesus aparece para ele naquela casa e sai o grande São Paulo o apóstolo com A maiúsculo então nós temos este fato Rússia flagelo da humanidade por culpa dos pecados dos homens mas a promessa que vai se converter como não sabemos mas é uma promessa de Nossa Senhora em Fátima portanto nós devemos imaginar que vai ser uma intervenção de Nossa Senhora e não sabemos qual é porque ela ela faz cada coisa nós ficamos qualquer coisa que nós possamos imaginar é pouco não é suficiente e então aqui nós temos o fim destas palavras que nós sofreram com tanta paciência a Rússia sua vocação sua grandeza sua miséria seu papel nefasto na história e a promessa de Nossa Senhora de que essa Rússia se convertirá depois de muito sofrimento muita coisa evidente não 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 é Fátima não não é La Salente é La Salente é muito é uma pergunta que me fazem muito no blog etc e tal a profecia La Salente tem uma é longa e tem uma sequência histórica ela vai dizendo aqui agora depois vai vir isto depois vai vir o castigo depois vai vir a conversão universal depois vai vir um triunfo da igreja vai ser maravilhoso mas depois vai haver uma nova queda vai vir o fim do mundo etc aí nesse contexto do fim do mundo Roma perderá fé e anticristo se sentará na cadeira do Papa o que quer dizer o que quer dizer isso primeiro não é para agora para agora virão grandes provações grandes que poderão ser terremotos tsunami guerra bomba atômica tal etc mas a conversão depois uma época de triunfo do evangelho como está prometido por Deus nos salmos de Davi está prometido que chegará uma época em que toda a terra dará glória a Deus isso isso ainda não aconteceu há partes regiões imensas da Ásia da África que ainda não estão dando glória a Deus tem um missionário trabalhando muito lá mas ainda não é e depois vem um triunfo e no fim vai haver essa situação o que quer dizer Roma perderá fé aqui há um problema de interpretação que dá para conversa e talvez não fique hoje com mil anos de antecedência é difícil ver Roma já perdeu fé Roma é a cidade de Roma é laica Roma houve um tempo que era a capital dos papas né então a cidade de Roma oficialmente pelas suas autoridades que seria o prefeito o conselho administrativo rendia culto a Deus depois da do arranjo político que fizeram na União Europeia Roma deixou de professar qualquer religião então esse sentiu perdeu a fé agora o que quer dizer que o Papa vai perder a fé essa é outra interpretação né o Papa vai perder a fé ou então uma coisa é o prefeito e as autoridades perderam a fé isso já aconteceu poderá acontecer outra vez também porque não né amanhã volta depois um bom Papa um bom prefeito e restaurar tudo mas poderá acontecer outra vez depois pode-se entender que o povo romano no seu conjunto vai perder a fé hoje moral eu morei em Roma há quatro anos como é que é moral casamento aborto LGBT tem casamento homossexual transexual tem toda espécie de coisa tem depois ideologia de gênero já está nas escolas romano então o povo está nesse jeito então por ali também se pode dizer Roma perdeu a fé porque como eu disse São Paulo se todo mundo em São Paulo perde a fé São Paulo perde a fé ou será que quer dizer que o Papa perderá a fé uma coisa não sabemos a promessa de Jesus Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão poderá haver um mau Papa fim do mundo é uma grande pergunta grande pergunta poderá haver se Judas perdeu se São Pedro negou três vezes a Jesus Cristo no pátio no pátio lá de de Ponce Pilatos não poderá haver algo assim São São João Bosco tem várias visões sonhos está na memória dele em que ele vê o Papa sair de Roma pisando nos cadáveres o que que quer dizer isso essa visão o que quer dizer será que um Papa que se afasta de Roma né no sentido simbólico religioso moral mas depois diz não mas ele vai voltar no meio do caminho ele se arrepende e volta então então simplificando todas as hipóteses segundo La Salette não é para agora é para o fim do mundo para o tempo do anticristo e aí sim até o anticristo aí vai ser uma situação impressionante não é para agora que possa haver um Papa que levante suspeitas sobre sua adição e fidelidade à igreja já houve já houve há vários casos havia um Papa Honório que não sei o que que defendia não sei o que ele heresia morreu depois veio um concílio corrigiu o que o Papa fez estamos nessa situação nessa situação eu se eu soubesse responder de um modo claro positivo definitivo eu lhe diria mas eu eu mesmo estou perplexo diante do que está acontecendo é errado então pensar que nós já vivemos esse tempo de vamos aprender a fé com os escandos que nós temos a perseguição à mista tridentina o documento de Abu Dhabi esse comunismo falso essas juntas nossas religiões o que aconteceu mesmo com o encontro de Assis tudo o que acontece nos nossos tempos eu não vou dizer que é falso não digo que é falso o que eu digo que nós leigos não temos autoridade para dizer para julgar é que se vesse alguém que pode julgar e resolver a questão aí está solucionado o problema nós leigos aqui eu julgar o que eu sei que isso aí está mal mas julgar na renascença havia papas que tinham mulheres faziam orgias até tinha um papa famoso que tinha um anel como todos os papas tem com uma esmeralda que uma esmeralda verde cor da esperança e que quando ele tinha um inimigo virava um anel assim sobre o copo e a esmeralda soltava e caiu veneno l'aquatofana se chamava esse negócio l'aquatofana então que papa era esse aconteceu aconteceu o que eu sei é que isso está mal não podia fazer está condenado pela moral da igreja mas que eu infelizmente sou leigo sou tal e eu rezo para que essa situação se esclareça se resolva tal etc se São João Boca tem um um sonho famoso que vê a nau de a nau de Pedro né em meio uma tempestade atacada por navios inimigos por todas as peças etc em um certo momento o papa cai morto os inimigos matam e foi um grita começa a gritar ganhamos 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 aparece outro papa amarra a nau de Pedro na coluna do Santíssimo Sacramento e de Maria Auxiliadora e todos aqueles barcos inimigos afundam desaparecem vão embora etc nós estamos numa situação dessas e sem uma autoridade que possa resolver então engraçado é que a Nossa Senhora não para não fala da Rússia especificamente fala da França da Itália etc etc e dos mas fala dos servos igualitários da sensualidade do abandono da família do espiritual etc que é materialismo que é essencial que é essencial no comunismo e ainda não tinha havido uma explosão comunista primeira explosão comunista histórica é a comuna de Paris de 70 o senhor apareceu em La Salette em 46 então você entende que não falasse mas em Fátima coroando o que já falou em La Salette fica claro é Rússia dá o nome a voz é Rússia é Rússia é Rússia é Rússia é Rússia por favor as ruas de lourdes não podem ser inseridas na cela sim que está é Rússia é Rússia é Rússia é Rússia tá tá eu simplifiquei me perdoem está no meio não é da não 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 porque e e Fátima não é está bem no meio está bem no meio bem 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 no meio porque não se solam na Salette foi em 46 e disse para os meninos eu vos dou um segredo mas esse segredo vocês só podem revelar em 58 que aparece em Lourdes e em Lourdes mais uma vez dá outro instrumento para os católicos que é a água de Lourdes milagres infantil etc etc então há toda um uma ligação depois tem outra tem outra e é muito importante pelo nosso é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem segundo São Luís Maria Grignon de Monfort o tratado o tratado o tratado São Luís de Grignon tinha escrito o tratado famoso agora que todo mundo e morreu guardaram no armário assim esqueceram passou mais de 100 anos esqueceram um dia um dia disse não vamos fazer o processo de canonização de São Luís tem esse armário aí tem coisa dele lá e aí encontra o tratado e o tratado aparece logo antes de La Salette e em La Salette Nossa Senhora lhe diz vão vir os apóstolos dos últimos tempos e tem um 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 padre o padre Corteville que fez um livro magnífico muito bem feito etc etc e diz o que ele fala dos apóstolos dos últimos tempos não está no segredo não faz parte do segredo e São Luís de Lignon ao pé da letra então Nossa Senhora vem a empurrar lançar promover o tratado da verdadeira devoção e a consagração a Nossa Senhora como escravo de amor segundo a forma que ele fornece no livro então é toda uma há toda uma conexão de de fato haveria outros fatos menos importantes que podem se encaixar que se podem encaixar com o tempo se podem encaixar dentro desta série há uma famosa aparição na França da Nossa Senhora de Loss enfim por aí já não vamos adorarmos o relógio se alguém tiver alguma pergunta alguma objeção dificuldade eu estou de posição chegamos ao final deste vídeo eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e que compartilhe entre seus amigos inscreva-se neste canal eu gostaria de convidá-lo também a fazer parte do grupo articulação Brasil o link para o grupo articulação Brasil está aqui embaixo na descrição deste vídeo junto com outros links importantes sendo membro da articulação Brasil você terá acesso não apenas a revista catolicismo que é enviada impressa ao seu endereço todos os meses mas também a missa que é rezada pelos membros da articulação Brasil e pelos seus familiares todos os meses então dê uma olhada pelo menos para conhecer o que é esse grupo articulação Brasil o link como eu disse está na descrição deste vídeo aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados também dê uma olhada nesses vídeos e eu estou certo que você gostará também deste conteúdo muito obrigado por ter nos seguido até aqui viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima e aí